Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish Feed and Grow. E hoje, mano, eu liberei o raríssimo dragão vermelho marinho. Pra mim, o mais lindo de todos, o peixe mais raro de todos. E o vídeo de hoje vai ser a gente virando um dragão marinho gigantesco e chegar no final e eliminar o Megalodon e o dinossauro jacaré. Deixa o like, se inscreva no canal, bora lá. E já aviso que ele começa muito fraquinho, então vai ser difícil pra caramba. Foi lá! Apresento pra vocês o dragão vermelho marinho. O que é isso? Ih, rapaz, já tem uns bichos aqui, já pega. Dei sorte e cadê? O logo mordi e desapareceu, peguei esse aqui, vai dar. O outro saiu correndo, tá ali, ó. Beleza, o nosso primeiro alimento vai ser as... Ih, rapaz, que é isso que me mordeu? Ô, baratona! Cara, espero que não seja o Megalodon já pra me devorar, porque eu tenho um azar que... Meu Deus do céu! Beleza, primeiro alimento do dragão marinho, a barata do mar. Olha isso, velho. Caraca, nasci bem onde nascem os tubarão. É bem aqui mesmo que tem o jacarezão e o Megalodon. E olha que legal desse dragão marinho. Ele fica invisível. Isso mesmo. Se eu encostar em superfícies e ir andando bem de boinha, eu fico invisível. E pode ter qualquer peixe que o cara não me vê. Isso é bom demais. Eu tenho que vir por baixo assim, ó. Se eu andar muito rápido, eu desviro. Eu volto... Ah lá. O que que tá me vendo? Meu Deus do céu. Ah, mano! Fui eliminar! Cara... Ah, não, mano. Ih, rapaz. Eu tô lascado. Nossa, mano. Socorro, velho. Olha isso. Sai daqui. Não, tá virando atrás de mim. Ah, eu não acredito nisso, cara. Foge. Tá mais difícil do que eu pensava. O dragão marinho começa muito fraco e começa no meio dos tubarão. Já vim aqui no lugar bem safe. E aí, galera? É, vai ser o de sempre. A gente vai... Que isso, velho? Tá... Porra! Que isso, velho? Esse lugar aqui é muito perigoso. Olha onde que eu tô nascendo com o dragão marinho. Caraca, e... Cara, eu achei que não ia ser tão difícil assim. Mas... Ah, não. Tá vindo peixe. Pelo jeito, não vai ser nada fácil. Nada, nada fácil crescer com o dragão marinho. Galera, eu não vou mentir pra vocês, velho. Faz uma hora que eu tô jogando aqui. Já morri um monte de vez. E eu tenho uma coisa pra falar. A coisa mais difícil no mundo é sobreviver com o dragão vermelho. Mano, esse cara é caçado por todos os peixes possíveis. É muito difícil você chegar no level 10 com ele, cara. A coisa mais difícil no mundo. Cheguei no level 14, sofri bastante. Fiquei caçando aqueles peixinhos lá que parecem umas piranhas. Aqueles amiguinhos da piranha lá. E consegui crescer, cara. Demorou? Demorou. Mas chegou a hora da gente pegar o tubarão baleia. Porque esse cara aqui vai fazer a gente upar. E aí, a gente chegando lá pelo level 25. Aí começa a vida do nosso dragão vermelho. Antes disso, fi... Pô, esse cara aqui morre pra qualquer peixe. Pensa num dragãozinho ruim no começo. Vou pegar o mais gordo. É esse daqui. Pô, cara. O cara já quase me comeu aqui, hein? Se eu morrer pra esse cara aqui, pode esquecer, né, cara? Daí eu desisto de jogar. Ah, agora foi. Vou comer. Mano do céu. Upa. Upa. Vocês não sabem o tempo que eu esperei pra conseguir isso, velho. Upa. Vamos upando. Porque neste vídeo eu vou devorar o Megalodon. Eu acho que pra devorar o Megalodon eu tenho que chegar no level 200, cara. Eu acho que pra devorar o Megalodon, rapaz, só no level 200. Mas vamos lá, ó. Tirando 180 desse cara aqui já é um grande começo. Ah, vamos ficar comendo aqui os tubarão-baleia até acabar todos os tubarão-baleia. Mas lembra, cara, se teu peixe é fraquinho, igual esse cara aqui é muito fraco no início. Nem adianta você tentar matar o Megalodon no level 40, level 50. Tem que ser lá pelo level 100 pra mais, cara. Megalodon é o rei do oceano. O cara é forte pra caramba. E não é tão fácil igual você pensa eliminar ele. Ele com uma bocada? Ih, rapaz, te elimina fácil. Mas olha o meu tamanho. Eu tô gigantesco, cara. Pensa num dragão bonito. Vamos lá, precisa upar bastante. Olha esse peixe aqui, rapaz. Esse peixe aqui me eliminou muito. Vamos chegar nele bem de boinha. Boa, cara. Level 38, boa demais. Esse ali, ó. Aqueles peixes ali. Caraca, velho. Pensa num peixe assustador. Olha o tanto de carne que ele pegou aqui, ó. Sai fora, rapaz. Agora você tá lascado, fi. Só tomar cuidado com o Megalodon e o jacaré-dinossauro. Os dois me eliminam com uma mordida. Mesmo nesse level aqui. Eu acho, né? E eu não vou mentir que eu tô com muito medo deles aparecerem, cara. Olha o tamanho do amigão. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Se vocês querem que eu continue essa série desse jogo, chamado Fish Feed and Grow. E comente qual peixe vocês querem que eu jogo. Sei lá, acha um peixe aí no Google e coloca que eu vou achar e vou jogar com ele. Se você quiser que eu jogue com um dragão diferente também, sei lá, com uma baleia. Tem todos os peixes nesse jogo, cara. É só jogar. Que susto, velho. A minha sombra... Olha a sombra do dragão. Caraca. Ó, no último vídeo foi bem aqui que eu encontrei o jac... Olha lá. É ele? Não, ali é o tubarão. Vou pegar ele. Foi bem aqui que eu encontrei o jacarezão, cara. O jacarezão pré-histórico me deu uma mordida. Eu tava no level 50 e perdi. Ó. Ah, moleque. Abriu a boca e deu. Ó, esse aqui é super forte, cara. Os dois são super fortes. Pega. Esse daí é um dos 5, 10 mais fortes do jogo. Eu eliminei eles. Só que a diferença de força deles pro jacarezão e o megalodon é infinita, cara. Os caras são muito fortes. Sempre olhando, ó. Ali, ó. Será que eu vou pegar eles ali? Acho que vou, né? O que que é ali? Vamos pegar esse daqui, ó. Esse cara aqui é top, cara. Esse daqui dá muito XP. Bordinho? Boa. Que isso? Ah, moleque. Não. Calma. Peraí que eu tô nervoso, mano. Esse daqui não. Pega o tubarãozão aqui, ó. E aí, rapaz. Tá com medo? Foi pro Belé Léo. Caraca, velho. Olha essa baleia. Nossa, tem uma baleia gigantesca aqui. Nossa, mas tá num lugar muito perigoso. Aqui é bem o lugar que tem... Será que ela me mata? Morde. 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 Ah, não. Se eu matei essa baleia, mitagem, mano. Eu não acredito nisso. Matei a baleia, mano. Eu nem sabia que... Ih, lascou. Foge, foge. Não acredito. Pega aqui. Ah, não, cara. O jacaré. Cadê esse jacaré, mano? Foge, foge, foge. Level 48, pay 4 levels. O jacaré... Mano, nem sei pra que lado que ele foi. Socorro, socorro. Que susto. Bugou ali, eu achei que era o jacaré. Cara, eu tô tendo pesadelos com o jacaré. E eu acho que eu não mato ele ainda nesse level. Nunca na vida, né, mano? O cara é muito forte. O que é isso daqui? Esse cara aqui é bom demais. Vou pegar ele. Peguei. Muito x-p. Caraca, eu tô tirando 1.000, mano. Eu tô muito forte. Ah, molequinho. Sai fora, rapaz. Você tá louco? Que susto, meu amigo. Ah, rapaz. Peguei. Nossa. Calma. O que é que é que ele lá? Sempre de olho. Se aparece o Megalodon, eu sou feito de fritura na hora, cara. Sou feito de pipoca na hora, cara. O cara acaba comigo. E é por aqui que ele tá. Ele sempre tá por aqui. Level 51. Ó. Esse bicho aqui é entre os cinco melhores do jogo também. Seis, sete. Sei lá. Vamos andando. Level 52 com o nosso dragão vermelho dos mares. Caraca, gostei desse bicho aqui. O cara dá muito XP. É quase um tubarão baleia de XP. Eu acho que não é mais não que o tubarão baleia. Porque o tubarão baleia é o cara mito. Nossa, que susto. Que susto, que susto, que susto. Sempre olhando, bem de boinha. Você não quer... Que isso, cara? Tá infestado desses bichos? Caraca, mas aí eu só vou upando desse jeito mesmo, né? Olha o tamanho da minha cauda. Caraca, velho. Caramba, eu vejo sombra. Eu gostei desses peixes porque eles não têm medo, não. Vamos aproveitar pra upar. Nossa, o tubarão martelo é tão pequenininho que eu consigo sugar ele. Ah, é o tubarão baleia. Quer ver uma mordida ali na tubarão baleia? Gostar quem é o rei do oceano. Eu só não sei o rei do oceano ainda por causa de dois amigão. Galera, assim... Ah, sai fora, rapaz. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Que isso, cara? Tá spawnando um monte. Caraca. Comente aqui embaixo nos comentários. Dragão vermelho. Dragão vermelho, cara. Olha isso. Que legal. Que legal, que legal. E eu tô na mina de ouro, né? Porque... Nunca vi spawnar. Que isso, olha que legal. Ele spawna mesmo. É bem aqui o lugar. Level 61. Galera, mano. Eu tive que cortar porque demora muito. Demora mesmo. Chegar, passar de level. Eu pausei mais ou menos. Tava um level 66, 70, por aí. E voltei depois de comer muito tubarão-baleia. Achei outra baleia maneirona. Muito daqueles dinossauros lá. Aquele compridão. E agora estou no level 95. E, mano, eu juro pra vocês que eu ainda tô com medo de tentar enfrentar o Megalodon e o Jacarezão e morrer. Se eu não atacar eles, vocês vão falar que eu sou um medrozão. Então, se eu ver, eu vou atacar. Se eu ver um dos dois, eu vou atacar. Eu queria mesmo achar outra baleia pra tentar chegar no level 100. Aquela baleia lá é muito massa, cara. Caraca, essa senhora, cara. Que mordida grande, né? Uma mega mordida, velho. E agora nós tem que, uma hora, tem que cumprir... Aqui. Ih, rapaz. Será que eu ataco esse cara, mano? Ó, galera. Eu vou pegar ele. Esse daqui é o Jacarele pré-histórico. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Eliminado. Cara. Mano, eu tava com muito medo. E realmente, no level 95, a gente mata ele fácil, fácil, fácil. Caraca, velho. E não é que eu eliminei ele fácil? Eu tava com tanto medo de atacar esse cara que... Eu nem tentei, cara. Eu tava igual um louco parado lá, pegando um tubarão, baleia e aqueles bichos lá. E morrendo de medo de chegar esse amigão. Agora, Megalodon, você tá ferrado. Você tá muito ferrado, mano. Engraçado, galera. Agora que a gente quer pegar o amigão Megalodon, ele não vai aparecer. Deixa o like e se inscreva no canal porque o Abut tá... Ah, ele aqui de novo. Ele spawnou. É XP pra nós. Vocês acreditam que eu tenho um pouquinho de medo de matar esse cara? Ah! É muito fonte, mano. 97. Mano, eu acho que eu vou chegar no level 100 pra pegar ele. Ah, não é. É um pedaço de carne. Eu não acredito nisso. Vai ser pra gente chegar no level 99, será? A gente vai encontrar o Jacarezão de novo e o Megalodon, não. Eu até perdi. Ah, moleque. É você mesmo. É você mesmo que eu vou fazer eu chegar no level 100. 99 e uns quebrados. 99 e uns quebrados. Finalmente, o level 100 tá aí. E o Megalodon não tá aí. Eu acho que ele fugiu de mim, mano. Eu acho que ele tá com medo. Ele ali. Ah, de novo você? Você comeu o Megalodon? Você comeu o Megalodon, cara? Level 100. Agora o negócio ficou louco. E tem outro aqui, ó. Você? Que isso? Ele nasce aqui? Agora eu vou chegar até o level 1000, mano. Ah, parou de nascer. Eles dão uma alegria. Ele nascer toda hora do meu lado. Depois ele para, né? Cara, parece que eu fico cada vez mais cego. Dois mil anos depois. Os caras estão travados. Ah, eu acho que eu vi o... Ah, é o Megalodon. Galera, achei o Megalodon. Caraca, mano. Ah, não, socorro. Ele vai morder. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco. Eliminado. Caraca, você viu que ele veio me atacar? O Megalodon é loucaço, mano. O cara não tem medo de nada. Pela primeira vez. Megalodon eliminado. Olha só, mano. Eu não consegui... Eu fiquei tão desesperado. Que eu não consegui... É o Megalodon de novo? Que isso, cara? Dois... Ó, eu vou eliminar agora todos esses amigão aqui, ó. Mano, o Megalodon é um louco, mano. Cheguei no level 106 e o cara veio me morder. E era capaz de me dar uma mordida e me eliminar. E graças a ele, tô tirando 10 mil pontos. Galera, seguinte... Mano, faz uma hora que eu tô jogando aqui. Mais de uma hora, né? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu o nosso dragão vermelho... Cara, que tá sugando já os peixes mais fortes do jogo. Se você curtiu ele e quer ver eu jogar com outro peixe... Você deixa o like e você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, mano, eu tenho muito peixe pra jogar. Muito peixe. Vou dar só um spoiler a um cachorro. Olha isso, cara. Muito peixe pra jogar. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Olha o gato. Tchau!